A CIDADE NO BRASIL Batom e batom aromático Jesus! Tá lindo! Olha o batom, ela fez assim, ó Você disse a ele que ele só podia fazer o que? A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta Aguente seu coração, Tadeu, que a sua futura esposa vem aí POR CONSCRIPT A CIDADE NO BRASIL Eu, Tadeu, te recebo hoje, Yulia, por minha esposa, e te prometo ser fiel todos os dias em nossa vida. Eu, Tadeu, te recebo, Tadeu, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias em nossas vidas. Deus, confie neste compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Just to watch my true colors bleed. I've got a taste for failure, I'll find it in everything. But I heard the voice inside you, say I could be more than me. You can let go if you want to, cause I'll love you all the same. I've got a taste for failure, I'll find it in everything. I've got a taste for failure, I'll find it in everything. Eu, Kiko, sem sentimento, sem se apaixonar, se preparar pro sofrimento. Ah, 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 ah! Eu, Kiko, sem se apaixonar, 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 se apaixonar. Obrigado.